E tu trabalhava no Tarja? É, eu trabalhava pro Petri, não exatamente no Tarja, né? Ah, mas você fazia parte da galera lá. Ah, às vezes eu ia como convidada, era divertido. Eu lembro que uma época você tava sempre... Eu fui na festa junina, eu acho que foi isso. É, você tava com a gente na festa junina. Festa junina e também na festa. Ela é do meu sindicato dos editores, galera. É verdade. Eu editava vídeo pro Petri. Primeiro eu editava pro Flo, aí eu passei a editar pro Petri. Aí depois eu parei a editar vídeo, porque eu odeio editar vídeo. Entendi. E aí você saiu e foi fazer uma parada solo? É. Mas não teve briga? Não. Só que... Tipo, eu passei a cuidar mais da parte comercial, e aí depois um amigo meu chegou, cara, por que você não fazia isso pra mais gente? Aí eu comecei a fazer pra mais gente e parei de editar vídeo, porque não precisava mais. Não era uma coisa que... Nossa, eu amo editar vídeo. Ah, sim. Editar vídeo deve ser... É, bem... Cansativo, eu imagino. Você fazia podcast com a Bia também. Não era um podcast, a gente fazia live na Twitch, tipo, falando merda. Era divertido. Um podcast. É. É, só que era na Twitch. Aham. E era, tipo, cada um na sua casa, era uma live, assim, só. E você é de... Ah, e começou o Cris em Cris e... Depois. Eu comecei, tipo... Sei lá, um mês que a gente não tava fazendo mais, em dezembro, e aí eu ficava gravando no meu celular, aí depois eu comprei um microfone melhorzinho pra começar a gravar e tal. Mas eu tô meio perdida no que eu quero fazer. Por quê? Então eu nem tô... Tipo, eu vou gravar, vou voltar a gravar, mas eu tô perdida. Porque eu não sei mais se faz sentido fazer o Cris em Cris. É. Primeiro que eu tô me tratando, não tô em Cris. É... Eu não sei, tipo, eu acho que ele tá... São uns episódios muito sem sentido, porque eu gosto de falar bobagem. Só que tem uma hora que cansa. Tipo, eu não tô fazendo... Tipo, eu tô fazendo um episódio pra absolutamente nada. E eu estudo coisas que eu acho interessante e que talvez, se eu me esforçasse mais, eu poderia fazer um episódio com algum conteúdo mais específico que fosse melhor. E eu fico brigando dentro da minha cabeça e não gravo nada. Entendeu? Eu tô meio perdida na vida. Vamos normalizar ser perdido na vida. Tá. Mas você já gravou isso? Já. Já gravei alguns. Mas você parou de gravar isso? É. Por causa dessas crises? Sim. Entrei, tipo, muita minhoca na cabeça e falei, cara, não quero gravar. Quanto tempo que você não grava já? É, tem uns meses já. Uns dois meses, eu acho. Que eu fiz o último. Dois meses? E você postava quantos por mês? Eu postava um por semana. Um por semana? Então dá quatro por mês. É. Então tem oito. Você tá devendo oito. É, por aí. E eu tenho convidados já que já aceitaram ir e aí eu preciso gravar agora. Só que aí eu também eu preciso alugar um estúdio, essas coisas. Porque eu não tenho o meu estúdio. Eu gravo na minha casa. E essa protelação, por quê? Porque eu tô confusa, Bento. Tá abrindo meu coração, tô confusa, não sei. Acho confusa em relação ao quê? O pessoal tava gostando do podcast. Eu vi um monte de gente falando. É. As pessoas gostavam. Quando eu fazia, as pessoas gostavam. Só que... Eu acho que o que eu mais gostaria de fazer com ele era conseguir fazer em vários lugares diferentes. tipo... Porque sempre que eu fiz ao vivo, eu peguei os equipamentos e fui pra algum lugar gravar. E isso era muito legal. Porque as pessoas ficavam tipo, ah, onde é que será que vai ser agora? Com quem será que vai ser agora? E aí, mudando os cenários e os convidados, era mais divertido. E eu queria conseguir fazer isso de novo. Porque eu acho que ia ser muito mais legal. É, mas às vezes você tem que começar e aí a parada engrena, né? E vai e depois você faz isso, né? Você começa a acomodar. Eu acho que um dos meus maiores problemas é ser constante. Porque eu fico pensando, pensando, pensando e não faço nada. É, mas é foda isso. Você tem que ter um patrão interno. A gente conversou até um dia disso. Você tem que ter um... Tá acontecendo com a sua pena, hein? Ela dorme às vezes. Eu só dou uma mexidinha pra acordar. Mas eu vou te falar, você tem que ter um patrão interno, né? E é difícil. E você tem que treinar esse patrão. Sim. Você faz uma lista de coisas que você tem que fazer todo dia. Mesmo que for mentalmente. O meu patrão interno eu mandei pra faculdade de Lombô. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! 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 Tchau.